E aí galera do Grau, estamos aqui com mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, segue o Smito do Grau lá no Instagram que vai estar aí, aparecendo lá do vídeo. E hoje galera do Grau, bora fazer um bagunça que vocês toda hora ficam pedindo, pelo menos no último vídeo da vela aqui, que é a questão do que? Colocar essa vela aqui, nós estamos vendo, aqui em cima, vocês falaram que a gasolina chega mais rápido, obviamente, está bem perto do cilindro ali. Que vai, pelo menos na teoria, sair fogo. Mano, na minha opinião, eu acho que não vai dar certo mesmo assim não, mano. Porque além de ter o bojo aqui, ele vai longe o escape, mano. Mano, não acho que o fogo vai acender aqui e conseguir sair lá, mano. Não sei, ainda vai saber também. Ou qualquer coisa liga as duas velas, impossível. Mas bora ele testar, vê se ele chega. É, mais ou menos. Qualquer coisa nós tira daqui. Porque, mano, ainda dá uns tiros aqui da horinha, tá ligado? Só que não sai fogo, tipo, de manteio, tá ligado? Ainda vai testar isso daí. E no próximo vídeo, vou fazer o trampinho de colocar a vela também naquele escape normal. Só que está desmiolado, tá ligado? Se der certo, Deus. Se não, é macho. Não é possível que nenhum escape, mano, vai ficar saindo fogo igual esse mil, digamos assim. Mas bora pra enrolação, igual vocês ficam falando que eu fico enrolando. Bora fazer logo esse trampinho. Vou lá em casa, vou pegar os parafusinhos, mano, que eu achei aqui no Vieira. Até tinha pedido uma ajuda pra vocês lá no Instagram, mano, que eu não sabia, né, qual porquinho usava pra vela encaixar, né, mano? Que esse daqui é soldado lá, ó. Aí eu ouvi o que vocês falaram lá no Instagram, mano. Cheguei aqui no Vieira e ele tinha, tá ligado? Só pegar a porquinha aqui, ó, da... Como que fala essa parte aqui, mano? Ah, não me esqueci, velho. Tá coroinha aí, tá ligado? Então o parafuso segura. Só pegar essa porca que segura essa coroa aqui, que dá certinho, tá ligado? A vela, a rosca da vela, que não precisa soldar. Mas bora aí. Aí, vela do grau. Depois de um tempinho, tá aí, ó, soldei. Agora vamos ver se vai dar certo, né? Infelizmente o tiozinho que eu vou, mano, ele tava sem o material. Aí eu tive que fazer uma... Tive que ir em outro lugar pra fazer uma solda elétrica. Mas tá bom. Mas vamos ver se a vela encaixa, né? Olha esse pó ali pro próximo vídeo aqui, ó. Desmeolado, hein? Vamos ver se esse aqui vai estourar depois. Mano, eu dei um reforço aqui, mas até esqueci de ele soldar a porquinha aqui, entendeu? Pra facilitar, ó. Esse fogo, se dá. Mas acho que vai voar de novo esse escapamento. Agora vamos ver se encaixa. Vou até passar um negocinho aqui, mano. Pra não dar ref. Vou só tentar encaixar ele bonitinho aqui, ó. Vamos ver se ele já vai assim. Não, já vai. Eu vou dar uma limpadinha, entendeu? Pra não dar ruim. Aí eu aumentei os de clico. É de clico que falam. Eu esqueci o nome. Tá vendo, ó. Tipo, afastar essa peça de cima. Essa peça de baixo. Qualquer coisinha assim não ficar muito boa é a questão de teste. A parte boa de ter, entendeu? A porca. Ah, não ficou muito bom. Só desrosquear, arrumar e voltar de novo. Nem igual o caso aqui de baixo, né? Que tá soldado e já era. Tem nem como trocar a vela. Imagina se ligasse os dois, né? Ao mesmo tempo. Ah, prego. Acho que não dá conta, né, mano? Desse conta. Mas bora fazer o trampinho aqui. Daqui a pouco nós voltamos com o escape já no lugar. E nós ver se vai funcionar, né, filho? Aí nós dar um rolezinho. Aí, Galo do Grau. Só pra mostrar a curiosidade aqui. Antes que vocês falem que eu fico enrolando. Olha lá como ficou lá dentro. Já consegue ver. E aí, deixa eu apoiar ele aqui. Eu não consigo focar. Olha lá, ó. É pra funcionar, mano. Se não funcionar, é porque o escape é muito longo. Agora sim. Bora instalar na baixa. Tá instalado, Galo do Grau. Mano, discreto não ficou aqui, hein? Como vocês viram, ó. Se ligam. Ainda mais que é vermelho. Ali ficava bem mais escondido. Esses fiozinhos feios aí, ó. Vou deixar, mano, que é provisório, né, mano? Eu não vou deixar 100% aqui essas coisas. Vocês sabem o que eu pretendo fazer. E coloquei a boquinha do escape original. Vamos ver se ele vai ficar muito tempo aí. Andando normal, ele fica aí, não incomoda ninguém. O problema é os pipocos, né, mano? É muita pressão, ele acaba saindo. Mas tá bem preso, mano. É, eu acho. Agora, bora ver como esse motorzinho vai reagir com o escapamento com a boquinha agora, né, mano? Que ele não tá mais no direto, digamos assim, né? Vamos colocar a gasolina aqui. Vamos jogar o capacete. Bora dar umas voltinhas, esperar o motor esquentar. E testar no botãozinho aqui, ó. Pra ver se vai dar bom ou não. Bora aí. Bora aí, Galo do Grau. Vamos ver se vai dar bom. Esqueci de cortar o negócio aqui, ó. Vamos aqui pra dentro, ó. Depois não é corto. Mano, deu uns estralos lá na rua. A boquinha ful, mano. Tô com medo dela falar de novo. Fica mal silenciada. Nossa, vai ser que eu não ando motorizado, hein, mano. Esperar esquentar. Ih, já esfriou de novo, ó. Nossa, acompanha, mano, se não vai. Nossa, vai falar, limita. Fica desburacu. Tá vendo a reta ali, hein. Descobri outro macete, hein. Que vai começar a limitar muito toda aquela aceleradona, filho. Ó os garfos falando. Esse retrovisor fechado. Já expliquei os motivos. Vai disparar, vai disparar. Dando certa. Vamos ver na reta. Ó o caminhão lascou o rolê, hein. Deixa ele ir, deixa ele ir. Vai parar. Vamos ver agora. Ó. Mano, não mudou muita coisa não. Não mudou nada. É, não sei. Sabe aí qual é o rapor limitar? Na hora que eu dei uma acelerada a zona ali, pra ela limpar, mano. Ó. Mano, tem que ser muito sensível, velho. Acho que a boquinha vai voar, hein. Você vai apertar o botão. Ó o pirim. Vou dar um tiro lá na ruazinha. Se não é que vai voar a boquinha. É, agora limitou mesmo. Vamos ver se não voou. Voou não. Tá vivo. Tá vivo. Tá vivo. E aí, só ativo Tá vivo Agora não fala uma também Que bem que tá de dia, não dá pra ver Manda Manda Tá fumando Vamos pegar a descida ali Pra ver Tem que ver que tá gravando Tem que arrancar um pouquinho do escape Já ficou solcando Só vou manter Vamos parar aqui pra mostrar pra vocês Vou parar bem na descida, né Ah, parou de ficar acelerada Não vou deixar no pezinho Vou pegar aqui galo do grau É galo do grau Tem que conferir Mano, aqui vai ficar muito coisado Eu sinto que mano Quando você volta pro acelerador A explosão volta pro motor Tá direto agora Pelo menos agora Não vou correr risco de perder A boca do escape Olha o tendigo que vazou Tem que andar direto Enquanto eu quiser ficar com vela Nossa, mal barulhão faz mano É que na cama não pega Tá dando excess Aí ela fica manca Mas sobe Importante eu subir né Não pedalando Morri que eu não gola andar de capacete mano Vamos ver agora Vamos ver agora Eu espero que vocês vão se inscrever Eu quero ver agora Meio de fazer Vou mostrar aqui Um... 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 Da maior estralão Você vê pelo rompe do escape que acontece Ah, tá vendo muito barulho Vamos lá Tem que ser de noite Pra testar mesmo Mas ficou mais alto o pipoca Ela tá alimentando muito Depois que eu coloquei na primeira agulha Antes tava na segunda Só relar, só relar E manter Agora andou Vou pra casa mano Que se não eu não posto esse vídeo Vou postar esse vídeo hoje Daqui a pouco a gente vai pra cá Tem que manter ó Aí você vai um pouquinho Nunca É, nenê, nenê, nenê Olha o que faz ó Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Copi o pipoca Não dá pra ver Não dá pra ver Tem que descer na descida né mano Toma Vamos com a montanha Ó, tô mantendo Abreu Vamo ver, mantém só ficar apertando o botão Não acontece nada É mó barato hein mano Falando limitado, deu acelerado Limitou Ah, ia receber no pé do ouvido outro ali Ah, não lembro, eu rolei mano Tá perdido a motorizada Uh, limitou Limitar não Nessas horas Aê, eu solto Vai caramba, vai ver Ah, escapou a corrente Tururu Deu F Acabou a emoção Não fecha não Vai quebrou a corrente Cara, acho que eu vou pra casa sim mano Porque... Vem colocar essa corrente aqui Uh, vai dar F entendeu Vou sujar a mão, não vou conseguir Não dá só pegar a descida mano Tá gravando? Tá gravando Tá gravando Tchau 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 Tchau